O negócio é o seguinte, eu saio da live, já engato em gravar um vídeo, já vou engatar em editar e assim, eu gravo que nem louco, produzo que nem louco e ainda estou devendo react, tá? Então assim, vocês imaginem o que é a loucura. E no começo eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer um canal de react porque eu gosto muito de música e acho que vai ser mais fácil fazer. Aham, aham, vai. Vai nessa, vai. Começando mais um vídeo neste canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Estúdio React. O Estúdio React que é um canal de resenhas, reacts e análises de tudo que rola no mundo musical. É música, clipes, performances ao vivo e muito mais. Ganha um vídeo de react e análise pelo meu ponto de vista. E se você curte esse tipo de conteúdo, já vou te convidando a se inscrever aqui no Estúdio React. Ativar o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curtir, compartilhar pro YouTube entender que tem conteúdo massa aqui, mandar pra mais pessoas. E claro, deixar aqui embaixo nos comentários o seu ponto de vista, sua opinião, suas teorias que eu amo ler e interagir com vocês aqui embaixo. Também me sigam nas minhas redes sociais porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do meu dia a dia, estou comentando e fazendo memes de Big Brother e reality shows e vida. Ou seja, é muito massa, tem muito entretenimento lá. Link na descrição, já vão me seguindo lá. Bom, e como eu falei no começo, eu já engatei, tava fazendo uma live, escutando Numanice 2, o disco novo de pagode da Ludmilla e na live eu já decidi que vou engatar no clipe, né? Que ela acabou de lançar, lançou ontem o clipe de Maldivas, a música que ela fez, uma das várias músicas do que tem no disco que ela fez para Bruna Gonçalves, sua esposa que está lá e confinada no Big Brother. E Lud, com saudades, fez o quê? Canetadas, escreveu músicas de sofrência e amor e declarações de amor e lançou um clipe que eu estou ansioso pra ver porque eu achei muito massa. Inclusive, se você quiser ver o react do álbum, vai aqui no card, que se tudo der certo, porque nesses reacts de álbum eu estou fazendo a música corrida e o YouTube tira minha monetização, tenta bloquear o vídeo, gravadora vem por cima com tudo, às vezes o vídeo sai fora do ar. Se tudo der certo, ele vai estar aqui no card, você vai lá assistir, tá bom? Por isso que eu falo pra vocês que eu pauso, corto, tento fazer de tudo, para que o YouTube não bloqueie o vídeo porque é uma dor de cabeça. Ainda tem gente que reclama e eu sempre falo no começo do vídeo, tá bom? Então tá bom. Vamos então ver aí esse clipe, porque a música eu achei bem legal, eu vou inclusive depois, eu vou falar aqui nesse vídeo, lá na resenha do final, a coisa moderna que a Lud trouxe para dentro do pagode. Fica aí porque você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos de Lud e Amila, Maldivas, o clipe que ela fez para a Bruna Gonçalves aí, no Numanice 2. Play! Calma aí, esse daqui é um vídeo do canal da Bruna Gonçalves, eu acho que eu vi esse vídeo, tem a data aqui embaixo, 30 de junho de 2019. É, mas eu acho que ela já pescou, que eu queria muito conhecer... Maldivas! Ah, o sonho da Bruna era conhecer Maldivas, eu não lembro do vídeo, eu lembro que eu vi o vídeo do canal da Bruna, mas eu não lembro que ela tinha falado isso, que legal, cara, colocar isso no... Nossa, a arte é muito massa, né? Maldivas, Maldivas, é, nossa, não lembrou. Ah, era tipo um quiz, lembrei. Era tipo, como que fala, as tags, né? Tipo, tag de casal, ah, qual o lugar que a pessoa sonha em conhecer? Aí a Ludmila tinha que responder, aí a Ludmila respondeu. O certo, que era Maldivas, porque a Bruna ficava dando indireta. E ganhou uma música, ganhou uma música com esse nome, que massa. Sonho realizado com sucesso. Acho que era dois tênis boianos, são elas nos negócios de mergulhar. Ah, vários momentos delas! E de stories, pegaram vídeo de stories, não é só do documentário, porque a Ludmila estava gravando documentário nessa época também, Então, pode ser que tenha imagens também do documentário, imagens de profissionais, mas tem imagens delas, tipo, nos stories do Ando. Casamento delas! Ah, depois elas gravaram... Esse daqui não é o mesmo vídeo que elas gravaram a tag, não, né? Agora elas já estão casadas, então tá mostrando o anel delas. Isso! Isso, queridos, isso! O Alto Tune, a Lani Wayne, que Dona Ludmila incorporou no pagodão, cara. Isso é muito bom. Cara, é muito legal, porque muito disso eu vi no stories, que eu acompanhei a viagem delas pra Maldivas. Muita coisa eu vi no stories. Eu vi muito, a minha... A quinta série, que é a Beatty, me riu muito dessa referência da Ludmila aqui, velho. Lud, você é usadíssima. Uau, esse efeito! É que eu escutei na caixinha de som o álbum e eu não tinha escutado esse efeito de transição quando você escuta no fone de ouvido. É muito importante escutar o álbum no fone de ouvido, mas eu faço grau pra vocês e eu tô escutando no fone de ouvido. Mas tem um efeito, sabe? De tipo, vai passando, a voz dela vai indo e voltando no fone. Muito massa! Se eu me perder, me devolvo a Bruna. Eu sou a Bruna. Muito massa isso. Esse registro delas foi do casamento? Não, acho que elas devem... Ah, lembrei. Elas devem ter feito de novo em Maldivas. Maldivas, Maldivas. Eu vou baixo do porto e noite inteira. E você pode me pedir reflete se você... Cara, é muito massa! É vários, tipo, coisas que elas mostraram no story, sabe? Muito legal. Parece até que a Ludmilla que editou. Será que ali já era, tipo, numa chamada de vídeo, já era a Bruna no hotel confinado pro BBB? Ludmilla, eu te amo! A tatuagem que a Bruna fez para a Lud, olha! É o autógrafo da Ludmilla. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas. Cara, olha esse lugar. Olha esse lugar, cara. É realmente um sonho. Se bem que no Brasil a gente tem lugares bem bonitos, parecidos com esse lá no Nordeste. É um beijo pro Nordeste. Mas é bem bonito também. Olha, velho, o que que é isso? Olha, 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 olha esse take! De respeito, viu? Elas lá no... Tipo um paraquedas que a lancha puxa. Mais tarde você chegando aí com ela. O clássico, o clássico! Andar de bicicleta entre as casinhas nesse resort aqui. Em cima dessas pontes aqui de pau-pique. Essa coiquinha no final, essa coica é muito massa, velho. Cara, Lud, eu falei no react do álbum, cara. Ela tem um conhecimento sobre ela mesma, sabe? Tipo, sobre como ela escreve, como ela produz, a voz dela, a vida dela. Ela é um negócio que tem uma mistura, tem uma união, uma liga tão natural, tão original e espontânea dela, que isso se reflete nas letras dela, isso se reflete na forma que ela canta, isso se reflete no instrumental que ela faz, sabe? Que a banda dela faz, que ela produz ali. É um negócio que fica muito claro porque é muito natural dela, sabe? É uma música que tem uma conexão com a vida dela, com a palavra que ela escreve, com o que ela diz, com a forma como ela diz, onde ela atinge as notas. Ela tem muito conhecimento de tudo que ela faz, então fica muito bom. Ela tem muito conhecimento dela mesma, da identidade vocal dela, sabe? Fica muito massa. O clipe é realmente essa união da música, sabe? Acho que é da onde vem a origem da inspiração pra música, realmente. O clipe tá entre esse processo criativo, sabe? Você vê que nitidamente tudo que ela viveu, tudo que ela vive com a Bruna e tudo que ela vive nessa viagem pra Maldivas é exatamente esse lugar de inspiração para essa música em específico, sabe? Fica muito claro, fica muito nítido isso no clipe. Então, não precisou de um clipe absurdamente, blá, não sei o que, cara. Não! Um clipe que parece que foi editado. Dá pra, tipo, dizer que foi editado no telefone porque é uma união de vários momentos felizes, vários momentos em que, às vezes, é como, provavelmente, a inspiração é, obviamente, desses momentos delas. Então, muito desses momentos tem registrado. Então, é um momento em que a música fala uma coisa, tipo, fala de DJ. Ela faz uma brincadeira no clipe de colocar ela tocando. Ah, a Bruna por cima, não sei o que, a Bruna sentada nela. Não, 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 entendeu? Essas coisas que você vai conectando com a letra e falando, cara, essa letra existe porque existiu esse momento. Você faz esse link, sabe? Então, existe essa parte da letra porque existiu esse momento aqui de verdade. Então, faz total sentido e coerência que esse clipe seja nesse naipe, nesse nível e ainda mais de que a Bruna está confinada no Big Brother. Ou seja, é um clipe de saudade, é uma música de saudade, celebrando esse momento delas, mostrando de onde vem essa inspiração para essa letra. Então, é uma união muito massa, muito perfeita, que não precisou de um clipe extremamente cinematográfico, gigante, porque o que faz coerência, e é isso que eu falo, sabe? De, às vezes, as pessoas reclamarem de que os artistas... Ah, o artista preferiu não fazer um clipe cinematográfico. Ou o artista preferiu fazer um clipe cinematográfico da música. Cara, se tem coerência, é o que vale. Não adianta você ter um clipe cinematográfico sem coerência com a música, sem coerência com o artista. Não adianta, não adianta, não adianta você gastar milhões e não ter coerência. É muito massa, muito legal. Eu gosto também dessa simplicidade. É a mesma coisa que eu falo, eu gosto quando o artista me prende em minutos num clipe, num único cenário, ou num cenário simples, ou numa ideia simples, mas muito coerente. Isso é muito massa. E claro que eu falei, que eu ia falar aqui, a Ludi trouxe um negócio, ela traz uma coisa muito massa para o pagode. Que eu, particularmente, não era, não sou tão ouvinte de pagode, mas quando a Ludi veio cantando o pagode, eu senti o porquê que talvez eu não escutasse tanto pagode. E foi uma reflexão que eu fiz também com o sertanejo, que é a falta dessa diversidade de ter ali o vocal feminino, sabe? Ter esse vocal feminino além do vocal masculino, que é a grande maioria dentro desses dois gêneros, tanto do pagode quanto do sertanejo, é ter essa diversidade, é você não estar saturado dessa voz masculina, de querendo ou não, a vivência sendo cantada ali, o cara cantando a vivência dele e tal. Isso cansa, sabe? Fica muito monótono, fica muito saturado. E quando vem essa vibe, sabe? É a Ludmilla cantando, foi a Marília Mendonça cantando e abrindo porta para outras mulheres, né? Claro, vinha mulheres antes delas, talvez, até no pagode eu não sei, porque eu não sei muito, mas o sertanejo sim, tinha mulheres antes delas, mas tipo assim, que cantavam muito próximo do que o homem cantava, sabe? Ou cantava o que o cara queria escutar. E depois que veio essa ruptura de que as mulheres podem cantar, o que elas querem escutar, o que elas querem falar, o que as outras mulheres querem ouvir, ficou muito legal e diverso escutar, sabe? O gênero deu um refresh no gênero. Além disso, né? Além dessa questão aí, além dessa questão da diversidade do vocal feminino e da vivência feminina dentro de um gênero dominado pelo masculino, a Ludmilla está trazendo para o pagode uma coisa muito massa, que é o pop. Ou seja, as referências dela do mundo pop, as referências americanas dela para um ritmo, para um gênero muito brasileiro, periférico, que tem uma raiz muito forte aqui no Brasil. Ela está trazendo isso, sabe? Fazendo essa mescla. Então, no álbum tem referência a Beyoncé, tem referência ao que aconteceu aqui em Maldivas, a esse autotune exagerado, sabe? Que é bem clássico. Por exemplo, o Lil Wayne, da voz do Lil Wayne, da identidade do Lil Wayne, ela traz isso para o pagode. E é o que eu falei. Se esse álbum, que eu acho muito difícil, ele não viralizar, ele não bombar, a Ludmilla já fez um grande papel aí para uma virada cultural e que ela pode ter certeza que é o sucesso do disco, está ali na produção, já começou na produção. Foi você escutar esse autotune, identificar que ele é um autotune exagerado propositalmente. É um autotune claro, clássico e claro do Lil Wayne aí, sabe? Do que o Lil Wayne usa na voz dele e tal. E deu muito certo no pagode. Eu consigo escutar e perceber essa diferença, mas não me incomoda de uma forma ruim. me incomoda de tipo, caraca, ela teve essa sacada, velho. Isso é muito massa. Então, assim, isso é muito legal de ver, sabe? É ver que ela está trazendo uma novidade. Eu falei, ela vai unir muito o que é essa proposta moderna, sabe? De trazer o pop para um gênero raiz, sabe? E é o que eu falei. O disco, o Numanice 2, ele é todo só com o vocal da Ludmilla, mas ela já confirmou que vai lançar um ao vivo com as mesmas músicas, porém com artistas convidados. E uma das artistas que já foi confirmada aí, né, por ela, é a Alcione. Ou seja, a Alcione, uma cantora raiz do samba, sabe? Que tem esse conhecimento, cantando essa novidade que a Lud está trazendo, sabe? Cantando esse refresh. Isso é muito bom. A Lud está trazendo aí essa união, sabe? Essa quebra e essa mescla também ao mesmo tempo de um gênero que é muito raiz com uma coisa muito moderna que ela tem, assim, um conhecimento muito massa. Então, a Ludmilla, sério, Numanice 2, sucesso puro. Maldivas, maravilhoso. Então, manda mais, manda muito e manda sempre que eu estarei aqui, ó, pronto para reagir. Terminando mais um vídeo neste canal. Acabamos de reagir aqui a Maldivas, o clipe novo da Ludmilla em homenagem a Bruna Gonçalves, sua esposa, que está no Big Brother. Aqui é o clipe que lança aí o Numanice 2, que é o segundo disco de pagode da Lud. Eu curti bastante. Se você curtiu também ou não, comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião, fala os seus porquês. Eu estou curioso para saber o que vocês estão achando aí. Curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Studio React, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha para o YouTube entender que tem conteúdo massa aqui, mandar para mais pessoas e claro, vão lá nas minhas redes sociais e me sigam porque lá eu tenho conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tenho conteúdo de humor, eu tenho conteúdo do dia a dia, estou comentando freneticamente o Big Brother, fazendo memes, então assim, uma cobertura completa, link na descrição, já vão me seguindo lá, vocês não vão se arrepender. Inclusive, tem memes da Bruna Gonçalves no Big Brother lá no meu Instagram, vai nas minhas redes sociais que você vai rir, você vai ter tanto conteúdo que você vai, ó, vai viajar na maionese, igual Maria Joana, uma referência do Numanize, você vai escutar o Numanize. que você vai ter tanto conteúdo que você vai ter tanto conteúdo